Estou aqui na rua Ouro, Edminas, 1774, 1780. Esse 1774 ali é uma viela. E o cidadão fez o quê? Fez ali uma coisa e tá ali, ó. E por causa disso, acontece um incidente incrível, lá do outro lado. Vem comigo. Pois é, você acabou de ver agora uma enchente que teve aqui na Casa do Caminho Irmã Sheila. Aqui é a Rua Pastor Agenor Cadeira Diniz, número 495. E lá atrás é o Ouro, Edminas, 1744, como você viu. Temos um pedido aqui para a prefeitura, feita na época por ex-prefeito Fernando Elias Alves Melo. Muito bom esse prefeito. Aí ele saiu e de lá para cá a gente não conseguiu mais falar com a sua prefeitura. O fato é, agora nós vamos entrar com um pedido para que isso não aconteça mais. que essa enchente, ela fez essa casa de caridade perder várias cestas básicas de doação. Tudo doação. O fato é, existe uma planta, uma planta na prefeitura. Tá aqui na minha mão, ó. A planta é bem clara, tá aqui, ó. Isso aqui é uma viela de passagem. Aqui é para ter passagem de água lá para o outro lado. O que que aconteceu? O que que está acontecendo? Agora, deixa você mesmo. O que que acabou pra mim, eu falei que não é bem.